O Ministério da Educação anunciou hoje os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA. Os exames foram aplicados para cerca de 2 milhões e 500 mil estudantes matriculados no terceiro ano do ensino fundamental. O ministro Renato Janine Ribeiro explicou que a avaliação é importante para melhorar ações de ensino-aprendizagem nas escolas. O que estamos proporcionando com esse resultado é exatamente qual a pedagogia adequada para cada tipo de criança e também qual a presença dessas inadequações em cada uma das redes, de modo que os prefeitos, secretários municipais, estaduais vão ter mais condições com essa contribuição de saber onde eles focam as ações. A avaliação revelou que 56,17% dos estudantes estão em níveis inadequados de leitura. Sobre a capacidade de escrita, a pesquisa mostra que 55,6% escrevem textos com coesão, porém ainda possuem imperfeições, e 9,88% conseguem escrever corretamente. Já na disciplina de matemática, 42,93% das crianças conseguiram bons resultados. Outros 24% conseguem ler horas e reconhecer figuras geométricas, e 32% conseguem resolver problemas e fazer cálculos. A situação de leitura é melhor do que de escrita, que é melhor do que de matemática. E esse é o ponto que mais inspira a preocupação. Para saber mais sobre os resultados da ANA, acesse o site do INEP.